é isso pega amor por nós fica pra você mas é um é um centro de treinamento no instituto que faz isso aprende esse era da mulher esse aí era da mulher parece que ela enxergava ela criava ele tal quando ela consegue ela ficou sem ninguém e o cachorro por instinto começou a fazer tudo por ela por isso pressione estou nesse programa na verdade eu acho que até fala que eu converso com o meu eu falo e o meu responde o meu também responde todo o seu falar dá uma rosadinha incrível a minha amiga do chile até são paulo comigo e ela ligava pra casa e ela chama aquele comercial que é do gosto sabe que eu acho que ele gostava de olhar aquele comercial eu acho que ele ia dar as cores né ele falava gostoso jogar tudo pra ver a televisão ficava assim daí ela botava na minha avó o telefone e ela falava gostoso e ficava andando o telefonezinho e orque tem muita gente cachorrinho tensão mas imagina ele olha que é tudo quando é comercial do gostoso e sai correndo eu acho que é o colorido que ele olha ele não enxerga o colorido eu vi nesse programa também que uma mulher que perdeu os dois braços e ela fazia tudo com o pé pode ser o timbre da dirigia com o pé eu vi também você acostuma a ele sempre com os comandos com o mesmo tom uma mulher deixa eu enxergar no peito branco com as casas unidas tudo é dirigir a tutela ea no drive assim que eu pegava as coisas que o pé se o uia no merda não pegaram as coisas no pé com o timbre é muito estranho por isso que é difícil alguém fralda muitas pessoas caem dentro do comando não tem que ser um dos dois braços não tem que ser um dos dois braços ou você pediu um dos dois braços eu vi que se arrastava e se apoiava muito estranho mas eu sempre achei que os cachorros sofreram demais adestramento mas eles são recompensados por comida, não é? é por repetição é o meu cachorrinho, o meu cachorrinho, a gente teve caminho de Hot Valley também, cara meu pai chegou a levar pra exposição e tal e tinha uns cachorros lá que a gente fazia adestramento, adestramento, mesmo de não comer comida do chão, é... um monte de coisa que era cão pra guarda, né? então se a pessoa quer envenenar teu cachorro pra entrar ele joga um pedaço de carne com veneno e mata, né? então o nosso cachorro não comia do chão, comia só na vazia mas aí é todo um processo com um choquezinho de... você bota choque, uns eletrodozinhos na carne, bota no chão e a carne na panela, no alto, a vasilha dele e quando ele vai pegar do chão, ele leva um choquezinho em larga um beicinho ele leva um choquezinho em larga aí ele come na vasilha no alto e ele vê que não dá choque então ele acostumou só comendo no alto é, porque dá medo, né? alguém fazer isso, essa maldade, cachorro eu lá no meu bairro fez os coca-shows da minha prima, ela viajou fez? ela tinha um pitbull também e ela viajou pro ano novo e os caras envenenaram pra entrar na casa hum, que mais, hein? ela colocou o veneno, um pedaço de carne crua que daí o cachorro come quantos tiram de sangue e mataram esses dois cachorrão, que eram pastores e irmãos entraram na casa, levaram tudo no verão gente, eu não restaria deixar o meu cachorro cuidando da casa mas como eu falo pro meu pai, fica aí que eu vou lá ficar dormindo você fica aí cuidando da casa e alguém dar um tiro nele? imagina que eu vou colocar no cachorro esse risco? é, um pedaço de mim é bom que na minha casa não tem como fazer isso é tudo um dedado assim, tudo de vida não tem como tomar um bicho coloca um alarme, coloca alguma coisa não é, mas o que temos é isso? eu fico um bicho, as pessoas vão pra praia, toda semana e os caras estão me cuidando há muito tempo disso aí jogam carne com sangue mas a gente não deixa o cachorro lá, deixa preso alguma coisa é uma linguiça um bacon com o chumbinho dela com sangue, faz o sangue de alma esse adestramento é ideal pra quem tem cachorro de guarda pra guarda é, cachorro pra guarda tem que ser treinado porque senão imagina, alguém fazia se o cachorro morre e não é nem só isso né até pra você poder entrar pra uma visita e você saber que teu cachorro não vai pegar a visita sua ah não, tem que prender a gente tinha uma doberma cara meu deus, peço um demônio nossa, eu sofri demais quando meu cachorro morreu tá, meu pai tá com um agora nossa, eu também não vejo mais não vejo mais, eu conheço um nossa, que a gente vai lá ver de vez em quando doberma meu pai tá com um grandão hein cara meu pai tinha doberma também cara, essa cachorra ela era adestrada pra não pegar carne do chão nem nada e você entrava com a gente assim, ela solta, de boa ela solta, ela ficava do seu lado se você saísse no portão e tentasse entrar de novo, você já não entrava mais já acabou a amizade é, muito estádio essa luz apaga muito cedo essa luz apaga muito cedo gostoso pra chuchu chua chua apagou a luz já? não gente, olha isso, já apagou a luz servidas mulherada não falta Nath e Vitiniga gostoso olha, Doberman estava escassíssimo é ai, que saudades da minha mimi dá um cheirinho ela mesmo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, tá louco? Fala lá, mas só foi putaria Claro que não Óbvio que foi Claro que não, tá louco? Viagem não Caralho, olha o tamanho do calombo que tá na porra do meu Ele tava me zoando por causa disso Será que foi isso? Foi você com a cadeira ontem Ele tava me zoando por causa do... Mete aqui, mete a mão aqui Não, uma aperta Porque eu senti que tu ia apertar Cadê o... tem geló aí? Aqui, passa a mão aqui Aqui não, tô zoando não Aqui em cima aqui Não tá nem doendo? Nossa! Tá doendo? Óbvio que tá, porque eu tô segurando Sou macho Tem mais geló Nada demais! Não, vem cá, eu não falo Eu não falo nada demais Ah, o que? Não, tá me zoando por causa do... O Decão O que o Decão tava lá no camarote Daí eu saí escondido do Decão Do camarote Você chega assim Daí o empresário dele O empresário não O cara que faz show dele Me conhece Conhece o Decão Daí ele falou O que você tá fazendo aqui, Karine? Aí eu falei Vim tirar foto Aí ele O Decão sabe que você tá aqui Ai, não Cadê o Decão? Eu falei Tá lá no camarote Aí ele sabe que você tá aqui Eu falei Não, eu vou escondido Aí o Belo Que Decão aqui? Esquece o Decão Zoando Não, então não esquecer Eu falei Aí ele Não, aí o cara falou assim Cadê o óleo de maracujá? Aqui, ó Não, esse aí é o de uva De morango Cadê o de maracujá? Você é o Daí ele falou assim Muito obrigada, bonito Ah, pode ficar tarde, Nilce É que ele tava aqui Daí ele falou assim É Aí o cara Amigo dele falou Você não sabe de quem é Que o Decão Dela E ele falou assim O que que der Conheceu? Aí eu falei Ah, meu namoradinho Aí ele Esqueceu o que? Eu falei Ah, meu namoradinho Meu namorado Aí ele Ficou falando assim Eu posso tirar Ele tinha a foto comigo Aí ele tirou a foto comigo Aí ele tomou o que? Aí Ele tirou a foto comigo Aí eu fui guardar Ele tirou a foto Com a boca Tem o meu Aí eu fui Guardei a foto Revelei Guardei Tá bem? Uhum Tá? Uhum Muito E você? Não tá estressado com nada, não? Uhum Tá bem Nervoso não tá mais aqui, não Nervoso tá pra lá agora O que vocês acham que vai acontecer? Sejam sinceros comigo Tu vai ficar? Tu vai ficar? Você acha isso? Vai ficar? Não, eu acho que ela é muito forte Mas eu posso dizer Eu posso dizer E eu não acho Ela não foi com a gente forte Vou me preocupar agora No ano que vem Isso Curti você Mais dias Eu não acho tipo A Manu forte Como a nega fala E a terceira votação Que ela vota Não, ela nem muito Vai com flow Da parada Segue o fluxo Pela maré do jogo A gente tem que meio que Seguindo o fluxo aqui Pra não ter surpresas Mais além Então infelizmente Meu voto é na Flávia Não, ela não pode continuar assim não Senão ela vai rodar já já Você tá indo Sabe por aqui Porque você expôs sua opinião Você não tem porque você é falsa Porque você é mentirosa Isso que me consola É muito difícil você achar hoje Pessoas que queiram proteger outra É verdade Muito difícil, Nathalia Obrigada por cuidar de mim Tá do meu lado E depois ele fica comprando a briga Fica falando Que o Vitor é irmão dele Que o que ele tinha com o Tiago Ele já resolveu Já resolveu Se ele falou isso pra você Entendeu? Então eu vou falar pro Tiago sim Vou falar Tiago, ele não quer resolver A tua parada Tá jogando na cara da Isa Isso aí Aqui tu tem que ter A tua opinião sim Mas também Você não pode ficar Se metendo em tudo Tem que ficar Claro, é um jogo Tiago fica igual um otário Porque ele fala que não tem medo Não tem medo Tem medo sim senhor Do Dan Fica fazendo a linha com o Dan Falando que o Dan é isso O Dan é aquilo Só com medo É uma desculpa Que ele usa Pra não bater com o Dan Não vou falar o que? Não sei não pra falar Mas ali O que que aconteceu? Ela se queimou pela Isis Que loucura esse jogo né cara Ele vira de um lado pro outro Muito rápido né Semana passada o jogo era nosso Essa semana foi o jogo deles Eu não julgo Vamos ver se os dois Chegou a falar Ah, é moleque Tá pulando corda Tá ligado Não vou ficar bravo com o cara Entendeu? Tu acha que o Dan Me zoava mesmo mano? Não sei cara Já pra falar né Às vezes Às vezes ele não falava Na maldade também Vai saber né Que nem todo mundo me zoava Tipo a Isis Me zoava Mas já pra mim Vai falar em vão Pão É Sempre ó Pézinho pra trás né Hum Se Angeliz voltar E ganhar a prova Ela indica carinho Né Você quer não votar mais na Angeliz Oi Não pode mais votar na Angeliz Mas tem que se segurar aqui Agora Pelo mínimo Nós somos dois votos Não cara Mas a hora é a gente manipular agora A parada Entendeu? Vou pegar a galera que é mais ó E aqui ó Entendeu? Aí isso já Pô e aí Tá Tu sabe que não tem o grupo Estar aqui ó Tu quer vir com a gente Tu quer vir com a gente Entendeu? Mais um Esse jogo dá muita volta Né Olha só Tipo Cara não tô deixando que a Nath tá nossa É f*** É muito f*** É a pessoa que eu não esperava que fosse pra ela Sabe que eu esperava que a Nath ia até a final sair pra ela Nossa Hoje eu gosto muito do jeito dela É muito sincera É muito bonito dela É muito louco da Nath É Qual que é a sensação? Cara, a sensação é de estar muito perto da sua vida Se você sair esse antigo e ficar pirando aqui Já perdi já muitas pessoas com gostos nesse jogo Como que eu pedi a voz da mente Então